Oi gente, canal Éclair, aqui é o Lucas Fustinoni e hoje a gente está com um vídeo muito especial. Nós estamos aqui no collab de verão no YouTube em Florianópolis e eu estou com um convidado aqui que a gente vai falar uma coisa que todo mundo tem dúvida em casa. E aí Vlad? Tudo bom? Pessoal, sou o Vlad do canal Área Secreta. É uma honra imensa estar aqui contigo, doutor. E hoje a gente vai falar sobre um dos maiores mitos que a gente acaba culpando um outro efeito aqui, que é aquela história do cabelo ficar verde quando se entra dentro da piscina. É, exatamente. Tem pessoas que acham que acabou o verão, né? Porque vai ficar o cabelo verde, vai passar o verão. A gente vai mostrar que isso aí é reversível, né? Sim. E quando eu disse que era um mito é porque geralmente a gente acaba encontrando um vilão responsabilizando algo que na verdade não é. Eu estou falando que geralmente está associado ao cloro, mas não é o cloro que deixa o cabelo daquela cor, não. E qual que é, então? O que realmente causa isso? Eu tenho aqui, ó, o verdadeiro vilão da história. Olha só. Eu estou falando do sulfato de cobre. E eu acho que só de olhar o pacotinho aqui a gente consegue ver a fase dessa associação que é esse carinha aqui que é responsável por deixar o cabelo com aquela coloração tão endejejada. Então, Vlad, e esse pozinho, então? Por que ele é colocado na piscina? Qual que é a função? É só para deixar o cabelo verde? Não, na verdade, o sulfato de cobre tem uma propriedade bem interessante que ele funciona muito bem como algicida, ou seja, ele remove as algas da piscina e ele, geralmente, ele é empregado em uma boa escala nas piscinas, principalmente em piscina de clube, em piscina de academia, esse tipo de coisa assim, para evitar que a piscina fique com uma coloração verde. Só que aí tem um efeito que é um pouco engraçado, né? Porque ele tira o verde das algas, mas coloca o verde no seu cabelo. Olha só aí. E por que, então, você acha que acontece? Qual que é o motivo quimicamente, então, do cabelo, principalmente o cabelo das meninas com cabelo mais loira, aparecer esse tom esverdeado? O cabelo, ele é bem poroso e o que acaba acontecendo é que esse pozinho aqui, ele acaba entrando nos poros e acaba aderindo ao cabelo. Olha só, né? Então, assim, no canal a gente dá bastante dica de cabelo, dica de saúde e existem algumas maneiras de prevenir. Depois a gente vai falar a respeito de como não ter o pigmento aderido a longo prazo. Então, toda substância que tem um pH mais básico faz com que aumente a porosidade do cabelo. E essa porosidade ainda... Acaba facilitando a adesão desse carinha aqui no cabelo e faz a coloração realmente ficar bem evidente. E você estava falando que até num prego, né? Sim, sim. Se você tiver uma solução... Aliás, é muito interessante, acho que dá pra colocar um trechinho aqui... Vamos colocar um trecho. Pra o pessoal ver o quanto que o sulfato de cobre aqui pode realmente se aderir, não só ao cabelo, como também a outros materiais. Se acontece isso no prego, imagina o que pode acontecer com o cabelo. Já pensou, então, você que está no verão aí, tem uma piscina bonita igual a essa, está entrando todo dia, o cabelo vai ficando esverdeado, então tem maneira, assim, de reverter, né? E, assim, a questão da piscina, é possível ter uma piscina sem esse produto? É possível, tem alguns outros componentes, alguns outros materiais que podem substituir ele como algicida, mas ele realmente é eficiente e bem barato. Então, às vezes, as pessoas querem reduzir os custos da manutenção de piscina e acabam aplicando esse carinha aqui. E só pra fazer uma pergunta de segurança, você que explode as coisas, a gente tem algum risco de que isso aqui exploda com o sol? Não, não, a gente está a salvo. Mas é engraçado, porque se você aplicar chama, uma chama diretamente aqui em cima desse produto, a chama, por ter cobre nesse material, vai sair esverdeada. É um efeito muito bonito, que eu acho que a gente também pode colocar um trechinho aqui pra galera aí de casa entender o que a gente está falando. Tem que ter, né, gente? Alguma coisa pegando fogo, uma coisa explodida aqui, né? Só pra vocês verem que até o sulfato, então, pode fazer essa chama esverdeada aí. Mas, doutor, eu entendi aqui que é isso aqui que é o responsável por deixar o cabelo verde. Como que a gente pode prevenir isso? Então, tem maneiras, então, da gente prevenir pra que não aconteça esse problema. Depois, se mesmo assim acontecer, a gente vai entrar na parte química pra dizer como reverte. E, principalmente, com dicas caseiras que o pessoal adora. Legal. Então, primeiramente, a gente tem que deixar a cutícula do fio bem fechadinha. O que a gente faz com isso? Geralmente, em produtos mais ácidos, existem condicionadores, existem leave-in que eles fazem com que a cutícula fica fechada. Então, reduz a porosidade, como você falou, né? Uma dica muito legal também, antes de entrar na piscina que contém o cloro, que contém o sulfato, você molhar com uma água normal. Então, aquela porosidade é preenchida, então, com uma água sem essas substâncias e aí impede com que a porosidade aconteça. Então, tomar uma ducha antes de entrar na piscina pode acabar salvando o seu cabelo. Exatamente. Ah, que legal. Que legal. Mas, mesmo se a gente fizer essas medidas preventivas, a gente acabar com o cabelo verde. Acabou o cabelo verde, aí a gente vai entrar, então, nessa parte de reverter. E, então, existem duas maneiras. Uma é em relação ao pH, substâncias mais ácidas, então, que vão estar fechando a cutícula. E outra é em relação às cores. Aí é parte da química com você. Tá, então, assim, de maneira geral, se você aplicar alguma coisa que tenha uma cor oposta ao verde, no caso aqui, um roxo, um vermelho, a gente conseguiria, de uma forma, suavizar e neutralizar esse efeito. Vamos pensar, o que tem em casa vermelho? Massa de tomate, ketchup. E olha só que legal, essas duas substâncias contêm ácidos também. Então, você junta a parte do ácido com a parte da matização. Da matização. Que legal, e você consegue realmente, então, passando ketchup no cabelo, reduzir o efeito do esverdeado do sulfato de cobre, que, na verdade, não é o cloro, né? Já pensou? E também em relação às substâncias ácidas também. Tá. Podemos citar, por exemplo, o vinagre de maçã, que também tem um pH ácido controlado, não é muito ácido também, que o ácido em excesso causa dano ao cabelo. Dano ao cabelo, tá. E também o leite morno, já pensou? Faz aquele leite meio morno, mergulha o cabelo, que também auxilia para retirar essa parte aí. Que bacana, então tem salvação. Tem salvação, você, viu? Você estava preocupado, então, que perdeu o verão, uma receita caseira muito simples para reverter um efeito que pode acontecer na piscina. Então, aqui a gente falou do que realmente causa, qual que é o vilão, a gente falou de como prevenir e também de como remediar. Viu só, gente? Então, na nossa playlist aqui do YouTube tem várias outras dicas muito legais. Então, se você quer mais dicas, então, do verão, saúde, bem-estar, nós temos uma playlist aqui que tem vários criadores do YouTube muito legais. Flávia Carina, temos aqui o Área Secreta, temos o Divã da Depressão, temos o Depois das Onze e com várias dicas nessa casa maravilhosa, gente. Vocês não sabem o que é o projeto de verão aqui. Então, clica aqui, se inscreve no canal do Dr. Lucas, se inscreve no Área Secreta, tem muita novidade lá para vocês. E tenho que te agradecer por estar aqui. Obrigado pelo convite, sensacional. Espero que funcione para as meninas essa dica aí. Você garante que não vai pegar fogo no cabelo. No cabelo não vai pegar fogo não, tá tranquilo. Assim espero, pelo menos. Até mais, pessoal. Valeu!